Fala galera do Esporte na Veia, tudo bem com vocês? E nesta semana começou o Circuito Nacional de Surf, com a primeira etapa do Longboard e também da Taça Brasil, divisão de acesso à elite do surf nacional. Dois atletas de TN estiveram representando a nossa cidade, confira na matéria. Jonas Lima fez uma grande competição. Mesmo estando machucado, na categoria Longboard, o atleta de TN chegou na quarta colocação. Já no stand-up não teve tanta sorte assim. Caindo logo nas primeiras fases. Já Gustavo Ribeiro começou na terceira fase da Taça Brasil, a divisão de acesso da elite nacional. Em uma bateria super disputada, Gustavo acabou ficando na quarta colocação e assim sendo eliminado na sua bateria. Lembrando que Gustavo ainda vai disputar o Dream Tour, primeira divisão do surf nacional. Lembrando que tanto Jonas Lima quanto Gustavo Ribeiro se preparam para as próximas etapas do circuito nacional. Essas e outras notícias você encontra também no nosso Instagram, arroba Ita Esporte na Veia, no nosso blog, esportenaveia.sp.blogspot.com e em todas as nossas redes sociais. Esporte na Veia, aqui o esporte não para. E aí E aí E aí E aí E aí E aí